Dados reais exigem profissionalismo, estudo e dedicação. A RIC TV Record traz para Santa Catarina uma pesquisa de mercado exclusiva desenvolvida pelo Instituto Locomotiva. Venha conhecer na apresentação de Renato Meireles os resultados que podem garantir mais assertividade nos seus negócios. Realização RIC TV Record, CDL Blumenau, Sindy Lojas, Apoio, Fiesc, Indústria Forte é Desenvolvimento. RIC TV Record, CDL Blumenau, Indústria Forte é Desenvolvimento.